O que te chamas? Hélio Pertences a que igreja? Igreja Manante de Torres Vedras Então tens um testemunho da área financeira, que testemunho é esse? O testemunho é o seguinte, eu terminei o curso de turismo e precisava de um emprego Um emprego este que me facilitasse continuar a servir a Deus, porque eu sou o diácono, sirvo a Deus cá nesta igreja E assim foi, pedi a Deus um emprego E enquanto estava a fazer a caminhada da fé, apareceu na realidade um emprego Recebi um telefonema com um empregador que me estava a fazer um contrato Mas só que aquele emprego não era bem de Deus, porquê? Porque tinha muitas limitações ao nível dos horários e dos dias Eu teria que trabalhar aos fins de semana e à noite Portanto, não me seria fácil servir a Deus, muito pelo contrário Entretanto, é lógico que eu andei a ter consultas pastoral e a ser aconselhado E contudo, recusei o emprego, apesar do valor que me estavam a propor Recusei naquela fé que Deus tinha o melhor para mim É da vontade de Deus que eu sirva, então Deus sempre tem o melhor para mim Entretanto, continuei assim e no último dia da convenção Nós todos aqui da igreja de todos fizemos uma excursão E quando regressámos eu teria que apanhar outra caminhoneta para ir à casa E quando apanhei, eu e os meus colegas apanhámos outra caminhoneta para irmos à casa Eu teria supostamente que assentar-me ao pé deles Mas tu foste guiado pelo Espírito Santo Sentiste alguma coisa que não era ali que devias-te sentar e quiseste ir para o outro lugar do autocarro, não foi? Exatamente É como se eu não estivesse lúcido Não sei o que é que me deu Fui a sentir-me no último banco, lá mesmo no fundo da caminhoneta Onde estavam duas raparigas, duas jovens, a conversarem E fui mesmo sem receio nenhum, até depois vi que estava a impedi-las de conversar Não sei como fiz isso, mas isso aconteceu E elas estavam a falar do emprego E era a área onde eu, pronto, a área em que eu me formei, turismo E eu simplesmente fiz uma pergunta porque falaram de algo que me interessou E elas começaram a responder, começaram a falar de coisas Coisas que eu nem tinha perguntado Pronto, e até me deram o número da empresa E isso tudo, e eu o que é que fiz? Peguei o número e liguei a empresa Quando liguei a senhora da empresa Eu pedi-me que é para eu lá ir no dia seguinte E eu assim fui E quando lá cheguei, é incrível Que eu nem sequer fui entrevistado como esperava, né? Quais são as experiências que já tenho E isso tudo que atualmente fazem Eu nem sequer fui entrevistado A senhora apenas pediu-me os documentos para o contrato E isso tudo E até me perguntou se eu podia já começar no mesmo dia Se eu quisesse, se eu tinha a disponibilidade imediata Eu disse Só que nesse dia, quando tu estiveste na suposta entrevista Havia um lado negativo, certo? Mas como para Deus nada é impossível O que é que ele fez? Pois, o lado negativo era mesmo as horas As horas, eu teria que trabalhar as horas que eles me dessem Mas para Deus, como nada é impossível Foi mesmo de Deus Deus até proporcionou que fosse eu a escolher os horários É algo que não acontece frequentemente Mas como eu acreditei, né? Esperei e recebi um emprego na mão de Deus E Deus proporcionou que fosse eu a escolher os horários E eu escolhi, assim Estou lá, um horário que me permite servir a Deus Um horário normal, nos dias úteis Não tenho que trabalhar aos fins de semana E isso dou toda a honra e glórias a Deus Glória a Deus Dê-me uma salva de palmas a Jesus Cristo Olha, parece que temos mais um convidado Quem é que é? Ah! Brincalhões, pá! Sou eu, meu irmão Você não está a ver que sou eu? Estou aqui, na Europa Você está na Europa? Não estou a ouvir Então, o pastor Léo não conseguiu ligar mais Mas nós mandamos aqui um grande abraço para a Suíça Para Lausanne E para todas as outras igrejas na Europa Que também ainda estão a realizar essa convenção E quero pedir a todos os irmãos a ficarem de pé Vamos orar pelo apóstolo Jorge Tadeu Vamos então ficar Dar por terminado, aliás Este Espaço Maná Abençoando não só todas as igrejas Mas também levantando os braços do nosso apóstolo Amém? Então, feche os seus olhos Levanta o seu braço E diga assim comigo Oh Pai Te agradecemos Pela Tua Palavra Te agradecemos Senhor Pelo homem de Deus Que colocaste No nosso ministério Levantamos os braços do nosso apóstolo Da Sua Esposa Da Sua Esposa Em oração Para que Tu os guies Senhor Lhes deixe sabedoria Entendimento Para nós vencermos E ganharmos mais almas para Jesus Em nome de Jesus Agora oro só eu Oh Pai, é no nome de Jesus também Senhor Que eu oro Por todas as igrejas Pela Palavra Pela Unção Que vai cair em cada uma destas igrejas Senhor E vai libertar todos os cativos Vai curar os enfermos Nesta manhã Senhor Pessoas vão ser libertas Através do Teu poder Em nome de Jesus E eu abençoo essas igrejas Com todo o poder e autoridade Que Jesus nos delegou Através do apóstolo Do homem de Deus Do nosso ministério Eu me despeço aqui meu irmão E desejo a todos Uma boa reunião Em nome de Jesus Tchau, tchau Deus abençoe Amém